Profissionalmente falando, os últimos dois anos e dois meses foram um verdadeiro pesadelo para o peso pesado brasileiro Fabrício Verdun. Nessa janela, ele foi nocauteado por Alexander Volkov, ficou suspenso dois anos por doping e, no retorno, caiu numa decisão dividida contra o coroa russo Alexei Olenik. Em 18 anos de carreira, Vai Cavalo jamais havia perdido duas seguidas e aqui estamos, faltando um dia para o quarto Fight Night na Ilha da Luta, onde ele enfrenta o sueco Alexander Gustafsson em sua última luta no atual contrato com o Ultimate. Ele já deixou bem claro que, ganhando ou perdendo, não haverá outra. Em entrevista a AG Fight, Verdun foi categórico, abre aspas, não tem a possibilidade, acabou o meu ciclo aqui. Vale lembrar que, durante o embrólio com a ousada, o Verdun, que está com 42 anos, pediu publicamente para ser dispensado, para tentar trabalhar na Rússia ou no Japão e não ficar parado durante o final da sua vida útil como atleta profissional. Mas aí, Dana White bateu o pé, né? Ele não costuma liberar ex-campeões e atletas com participações históricas na franquia. Vinculado à empresa, Verdun também tinha o posto de comentarista do UFC para a América Latina, então acabou segurando a onda. Só que agora não tem retorno. O cara quer seguir o seu próprio caminho e já está falando, inclusive, em voltar a morar no Brasil, como fez o seu amigo Vanderlei Silva, e focar em projetos para o longo prazo, na área de comunicação, palestras, televisão e etc. Há também o claro entendimento que a maior e mais rentável luta que o Verdun pode fazer no momento está fora do Ultimate. Falo da revanche com Fedor Emelianenko. O Verdun foi o primeiro a resolver esse quebra-cabeça depois de mais de uma década de invencibilidade do Russo. E olha que interessante, eles se enfrentaram no Strike Force, cujo dono era Scott Coker, o atual presidente do Bellator. E o último imperador está justamente procurando adversários compatíveis para dar prosseguimento ao seu tour de aposentadoria, e ele tem contrato com o Bellator. E aí eu pergunto para vocês, quem melhor para preencher essa lacuna do que o Verdun? Acredito que nenhuma das partes envolvidas deixaria passar essa oportunidade. Mas não me entendam errado. É óbvio que é muito desejável vencer o Gustafsson nesse sábado, porque aí valorizaria o seu passe depois de uma luta bem ruim contra o Olenic. Curiosamente, o Gaúcho, mesmo sendo ex-campeão mundial e possivelmente top 5 da história dessa categoria, é a maior zebra do card principal, pagando até 3 para 1. Os apostadores estão levando em conta que, por mais que seja a estreia do Gustafsson como peso pesado, a diferença de tamanho entre eles é irrisória. E por outro, o sueco é 9 anos mais jovem, mais rápido e na teoria leva vantagem em pé. Gustafsson também tem historicamente uma boa defesa de quedas, e Verdun já avisou que vai ser pragmático e tentar desenrolar no chão. Mas aí tem dois pontos que valem ser ressaltados. Um, Gustafsson bateu 109 quilos, um a menos do que Verdun, estava irreconhecível na balança. Tem muita gente especulando se o seu físico não explana que não teve muito trabalho feito ali, principalmente do ponto de vista de resistência e aeróbico. Obviamente, ele não estará tão rápido e tão atlético nem de longe do que aquela versão que a gente tem viva na cabeça de 5, 6 anos atrás. E na última luta, ele se aposentou exatamente porque morreu no gás no segundo round e foi finalizado pelo Anthony Smith. E cá entre nós, nem de longe tem o mesmo pedigree na luta agarrada do que um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e campeão do ADCC. E outra, a defesa de quedas do Gustafsson era boa contra meio pesados. Ela continuará sendo boa contra caras de 110 quilos? Enfim, eu concordo que o sueco leva vantagem em pé, mas se o Verdun entrar com o senso de urgência ativado, focado no resultado, tentando a queda de novo e de novo, ele pode sim trazer problemas para um cara que não tem experiência nessa categoria. Por isso, sinceramente, não vejo todo esse favoritismo do sueco. Verdun tem alguma chance sim de surpreender e avançar para a próxima fase com moral. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse casamento? Quem vai levar a melhor na ilha da luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Mike Tyson vs Roy Jones Jr. Sim, boxe no sexto round. Para conferir tudo sobre esse casamento, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. E aí E aí